Hoje sim posso te dar tudo que eu venho Lembro quando eu não tinha nada que era sempre ter a de ser Hoje nós tá bem, olha só os meus pés Tem que solar tá fortão, nunca foi fácil pra mim Hoje o diamante tá bi padrão, olha só onde nós tá Hoje sim posso te dar tudo que eu venho Lembro quando eu tinha nada que era sempre ter a de ser Não me encomo bem, hoje nós tá bem Olha só os meus pés, tem que solar tá fortão Nunca foi fácil pra mim, hoje o diamante tá bi padrão Olha só onde nós tá, olha só como nós vai passar Olha só falar tudo que eu não vai ganhar nada Com os meus cria da quebrada, só o relíquio aqui também dá baixada Quem falou daqui não prova de nada É o diamante sim, olha só pra mim, amorzinho É o diamante sim, tá bonitão, tô fortão Antes não tinha nada, não tinha condição Andei na contramão, hoje não dá mais não Quem falou mal dos irmãos, tá pedindo perdão Diamante é sangue bom, eu sou, eu sei Gay, aqui não quero mais sair Tipo o rei e o estoupim, falo que tem de mim Peste sai daqui, minha vebra que tem balancinho Só de cem, pra contar o menor que é do bem Eu sei que tem balancinho Eu sei que tem balancinho, de repente tem uma só palavra Toma, toma, bota logo Toma, 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 bota logo Toma, toma, bota logo Hoje nós tem pra bate pra ela Quer me namorar Não, não bota logo Mas a puta tá esquentar Hoje ela quer chapa Hoje ela quer passar Hoje se posso te dar Tudo meu bem Lembrou quando eu não tinha nada Quero ver o meu bem As de cem, não me convém Hoje nós tá bem Olha só bem tudo É esse texto, sou lá da fortão Nunca foi fácil pra mim Hoje o diamante tá vipadrão Olha só onde nós tá Olha só como nós não faça Olha só fala tudo Que cê não vai ganhar nada Nos cria da quebrada Só a relíquia aí também da baixada Quem fala do aqui não prova de nada Eu diamante sim Olha só pra mim Amorzinho Nós tá bonitão Tô fortão Antes não tinha nada Nós não tinha condição Andei na contramão Hoje não dá, hoje não dá mais não Já me quer piveta